Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcos Lima. Hoje vamos preparar uma deliciosa sobremesa, uma torta com aquela bolachinha, aquele biscoito negresco, super fácil de fazer. Então aproveita, já deixa aquele like, curta, compartilha essa receita com seus amigos, com seus familiares. Faça essa receita, está chegando a várias pessoas, ok? Então sem demora, bora lá aprender a fazer essa torta fácil e deliciosa. Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos preparar essa deliciosa, maravilhosa torta. Eu tenho dois pacotes de bolacha negresco, eu retirei o recheio delas, ok? E vou colocar aqui no meu processador para estar triturando, vai virar uma farinha de bolacha negresco aqui. Se você não tiver o processador, pode estar utilizando o liquidificador, você vai batendo aos poucos. O importante é triturar bem mesmo até ficar como que fosse uma farinha com essa bolacha negresco. Então vamos lá, aqui eu já bati, olha como que ficou, fica parecendo um pó de café. Vou adicionar agora duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Adiciono aqui certinho, vou bater mais um pouquinho aqui. Vai ficar como que fosse uma farofinha, tá? É rapidinho, só bate mesmo para misturar, para ficar como uma farofinha. Pessoal, então aqui já bateu, ok? A bolacha com a margarina. Tenho aqui já a minha forma. A minha forma tem 20 centímetros de diâmetro, é de fundo removível. Para a torta, para você desenformar a torta, ok? Precisa de uma forma de fundo removível assim, ou aquelas que abrem na lateral, ok? Então, coloco toda a base da minha torta. Agora vou apertar bem essa base da torta. É importante você fazer esse processo de apertar bem, para ela ficar bem junta, bem firme. Para que quando você for cortar a sua torta, ela não fique desmanchando. Então você vai apertando bem. Eu fiz aqui com a espátula, mas você pode fazer até com a própria mão, com a ponta dos dedos. Aí vai apertando bem, para ficar bem juntinha essa base da nossa torta, bem firme, tá bom? Feito isso, eu vou dar outra dica para vocês. Vocês vão passar agora o óleo na lateral da forma, porque vamos estar colocando o recheio sobre essa base. E o óleo vai ajudar o nosso recheio aqui, no caso, a não grudar nas laterais da forma, ok? Então passa óleo e vamos lá. Então vamos lá bater o recheio da nossa torta. Eu adicionei 400 gramas de creme de leite, ou seja, duas caixinhas de creme de leite. Adicionei aqui no liquidificador. Vou adicionar agora 400 gramas de doce de leite da sua preferência. Pode ser aquele doce de leite, do leite condensado cozido na lata. Ou você pode comprar um potinho de doce de leite da sua preferência e colocar aqui. Eu comprei um potinho de doce de leite e é esse que eu estou utilizando aqui. Então você coloca todo o doce de leite aqui. Vou bater esses dois ingredientes. Enquanto bate esses ingredientes, já tenho aqui a minha gelatina. É 10 gramas de... é 12 gramas de gelatina, melhor dizendo. É um sachê de gelatina, tá? 12 gramas de gelatina. Vou adicionar 5 colheres de sopa de água, misturo bem. Vou levar ao micro-ondas por uns 15 segundos e volto para adicionar aqui. Então já levei ao micro-ondas, tá? Com o liquidificador ligado aqui mesmo, eu vou adicionar a minha gelatina que eu já levei ao micro-ondas. Ok? Aí você deixa batendo mais um minutinho para misturar bem aqui. E esse, pessoal, por incrível que pareça, já é o nosso recheio da nossa torta maravilhosa. Ok? Para você estar fazendo aí super fácil, gostosa, prática, não vai nada ao forno. E com certeza aí vai agradar as pessoas da sua família. Então já bati aqui. Agora eu vou colocar essa parte lá na minha forma. Olha, já coloquei aqui em cima daquela base que nós fizemos. Vou levar à geladeira e deixar umas 4, 5 ou de um dia para o outro lá na geladeira para ficar bem firme. Ok? O meu ficou 5 horas na geladeira. Vou desenformar. Se precisar, você pode passar a faquinha nas laterais. Aqui eu não passei. Olha aqui, pessoal. Você vai devagarzinho, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó. Vai retirando, ó. Saiu perfeitamente o aro aqui, a parte da forma. Olha, que legal que ficou. Que bonito ficou a nossa torta. Não precisou nem passar a faquinha, tá? Para sair. Por isso que é importante passar o óleo. Então leva para a geladeira. Vamos preparar a cobertura. 200 gramas de chocolate ao leite e 100 gramas de creme de leite. Ok? Vou derreter o chocolate no micro-ondas. Derretir em 30 em 30 segundos. Vou adicionar o creme de leite. Marcos, posso usar o chocolate meio amargo? Pode ser o meio amargo, pode ser o blend. Aí é o da sua preferência para fazer a cobertura. E aqui eu misturo esse chocolate com o creme de leite. E vamos formar essa ganache que vamos fazer a cobertura da nossa torta. Então está aqui. Agora vamos aplicar a nossa ganache aqui. Se você gostar, você pode estar colocando um pouquinho de essência de rum na ganache, tá bom? Mas aí é bem opcional. Eu não coloquei aqui, mas eu sei que tem pessoas que gostam. Então fica ao seu gosto, o gosto da sua família. E vamos colocando toda essa linda ganache aqui. Vamos espalhar bem. Pois é importante, a nossa sobremesa está bem gelada, tá? Para você aplicar a ganache. Então vamos espalhando. Vou mostrar para vocês a decoração que eu fiz. É bem simples. Tem gente que acha que é muito complicado. Não é, pessoal. E fica bem aquela sobremesa com cara de vitrine chique aí, de loja chique. Que você pode fazer na sua casa, para a sua família, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa, tá? Para agradar aquelas pessoas que você ama e quer o bem. Então vamos espalhando bem a ganache. Olha que delícia, pessoal. Bem geladinha. É maravilhosa essa nossa sobremesa. Vamos espalhando. Olha aqui que legal. Já espalhei aqui. Agora eu derreti umas 50 gramas de chocolate fracionado branco no micro-ondas, tá? Coloquei no saquinho. E agora eu vou fazer esse movimento aqui. Eu vou passar em volta. Vamos fazer como que círculos sobre essa ganache. Olha aqui. Fiz aqui um círculo. Vamos fazer outro. E você vai fazendo aí esses círculos para estarmos depois mostrando para você como que faz aquela... É um jeito tão simples, se vocês vão ver, tá? Como que é fácil de fazer. Olha, três círculos, mais um círculo fiz aqui no meio. Olha aqui. Feito isso, pessoal, vou pegar um palito desses palitos de dente e vou puxar para dentro e puxar para fora fazendo esse movimento aqui sobre a nossa torta, que vai fazer aí um diferencial. As pessoas, muita gente vê, acha, como que fez isso? Olha que simples que você pode estar fazendo. E isso você pode usar na torta, pode usar num bolo que você for decorar. Vai ficar show de bola essa nossa torta. Olha, bem simples, fácil para você fazer aí para a sua família. Ficou top. Vou levar para a geladeira mais um pouquinho e já volto para cortar para vocês verem essa delícia, essa maravilha dessa torta que eu estou hoje trazendo para vocês. Uns chamamos de torta negresco aí, vai ficar o nome que você quiser dessa sobremesa maravilhosa. Então, agora eu vou cortar para vocês verem. Olha, fica firminha, gostosa. Prática para você cortar. Uma sobremesa aí para impressionar as pessoas que, com certeza, você vai amar. Então, olha aqui o pedaço. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Já vão deixando aquele like, curta e compartilha. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Peço que Deus te abençoe, abençoe a sua família e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho